O ataque do pitbull ao garoto Alan, de 4 anos, em Parnaíba, extremo norte piauiense, no último dia 27, despertou uma polêmica na cidade acerca da criação dessa raça canina. Comprovadamente, os pitbulls têm uma força bem acima de outros animais, além da agilidade e perspicácia. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o pitbull também pode ser dócil e não representar perigo às pessoas. Enio já cria um pitbull pela segunda vez e, até agora, diz não ter tido problemas quanto ao comportamento do animal. Se você for educar um animal desse para ser violento, ele vai ser um animal potencialmente muito violento, porque ele tem musculatura muito forte, então ele vai ser bom no que ele fizer. Se você trata um animal desse como um animal dócil, trata bem, sem bater, sem agredir, sem ser um animal para a violência, ele vai ser um animal como outro, dócil, do jeito que você é educá-lo. Meio desconfiado, brinquei com Cleo, a cadela pitbull de Enio, que recentemente deu cria a 12 filhotinhos. Cleo até fez pose para a câmera. Enio acredita que os pitbulls ferozes representam uma exceção dos animais da mesma raça. Existem pessoas que tratam o animal para violência, então acontece realmente do pitbull ser violento e estar atacando aí o pessoal. O que infelizmente não aparece muito é o pessoal mostrar esses pitbulls que são bons, que são dóciles. Na realidade, esses pitbulls violentos são casos isolados. Para este médico veterinário, o comportamento agressivo de pitbulls se deve à criação, conforme as previsões de Enio. Mas, indubitavelmente, os ataques desses animais têm sempre consequências bem maiores. O pitbull é uma raça de um porte, uma raça que é muito forte, certo? A mordida do pitbull tem uma força bastante intensa, certo? Então é um animal que, pelo fato dessas características dele, pode acontecer. Por exemplo, ele ataca, ele pode, em alguns minutos, ele estraçalha um gato, certo? Às vezes, por brincadeira, pelo instinto dele, que é um instinto caçador. Ele pode não ter contato com pessoas e, de repente, ele sai à rua e ele pode atacar qualquer pessoa que é desconhecida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.